Oi, amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. O vídeo de hoje é compras de mercado. É a primeira compra aqui pra casa nova. Desde que a gente se mudou, não fizemos compras. Fomos se virando esses dias. Tá vendo o que daqui? Estamos de visita. Esse vídeo vai ser só as compras. Só que eu tô gravando o de Natal, que a gente vai fazer receita. Provavelmente vai antes do que esse. E a gente vai agora. Só vai eu e Morro. E a gente vai ficar com a minha mãe, que ela tá aqui, né? A gente ia levar ela, mas como minha mãe tá aqui, é até bom, porque tá muito quente. E a gente vai chegar aqui no mercado. Já começamos a pegar aqui no mercado. E estamos deixando essa taxa primeiro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto